Tá, é agora que ele vai pegar... Não, ué? Mas ele precisa pegar o casco. É agora. Aí, é complicado, né? Tem que ser, mano, num timing, véi. Cês viram? Se não for no timing, não vai, véi. Tipo, cara. Caraca, não acredito, véi. Ih, voltou a tocar o negócio. Caraca, continuou o bagulho. Valeu!